E aí galera do vlog Léo Gordão 13, eu sou o Léo Gordão e pela primeira vez eu vou mandar um vlog pró-jogo do Tricolor aqui no meu canal. O time do São Paulo visitou ontem o time do Fortaleza, lá no Castelão, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2019, onde o nosso Tricolor do Monumbi saiu com os três pontos numa partida muito difícil envolvendo o Fortaleza, mas o Fortaleza é uma equipe muito difícil, uma equipe muito rápida que explora muito bem as pontas pelo contra-ataque. Inclusive até o nosso técnico, o Kuka, mencionou isso em uma das reportagens dele pelo Premier. Mas o destaque dessa partida em si não foi só a vitória do São Paulo por 1x0, com o gol do Hernandes aos 30 minutos do segundo tempo. Ontem as duas torcidas fizeram um lindo gesto com uma homenagem ao ex-boleiro do São Paulo Futebol Clube e também técnico que teve uma passagem por sete meses pelo Tricolor. Hoje comanda um outro Tricolor, que é o Fortaleza. Rogério Sene foi muito bem homenageado ontem na partida com o bandeirão da torcida do São Paulo, que fez um lindo gesto em levar o bandeirão daqui do sudeste até o nordeste, numa viagem de muitos quilômetros para poder homenagear o mito com o seu bandeirão. Bandeirão este que foi considerado o maior bandeirão do mundo para um só jogador. A torcida do Fortaleza fez um mosaico maravilhoso. O mosaico que eles fizeram ontem foi sensacional. Eles já vêm fazendo muitos mosaicos aí e dando um belo espetáculo lá no Castelão. Mas o de ontem foi sensacional. Eles fizeram primeiro uma parte escrita Gratidão Sene, que foi muito lindo, foi muito lindo. Eu postei até num vídeo abaixo aí, se vocês estiverem acompanhando, vocês acham que viram. O mosaico estava escrito Gratidão e abaixo o Sene com o símbolo do Fortaleza. Mas o outro foi ainda mais lindo e foi que o emocionou. Rogério Sene não escondeu a emoção e os olhos dele cheiram de lágrima. Quando a torcida do Fortaleza fez um mosaico em forma de campo e os jogadores no gramado com a conquista da Série B do ano passado. E o Rogério Sene subiu neste mosaico 3D numa forma de ir orientando o clube e o time no gramado. E foi muito lindo, porque na hora que subiu estava tocando o hino e as duas equipes estavam enfileiradas lá para poder fazer o posicionamento do hino nacional. E aonde foi que as duas torcidas fizeram lindas homenagens. A homenagem que foi feita das duas torcidas foi um gesto de paz que deveria ser, sim, muito bem mencionado isso daí. Deveria ser destacado porque as duas torcidas se uniram, se organizaram para poder fazer esse gesto para um só jogador. E isso eu não sei se já foi feito anteriormente para alguém, se não foi feito, mas eu achei que vale a pena ressaltar, por isso eu estou fazendo esse vlog aqui e gostaria de deixar declarado aqui o meu singelo respeito pelo Rogério Sene. Não só porque ele está dirigindo o Fortaleza, mas foram 25 anos de São Paulo Futebol Clube com 17 conquistas e mais de mil partidas. Fez mais de 120 gols. Então, assim, Rogério Sene, ele é maior ídolo para mim, não só no futebol, mas como pessoa, como ser humano, como profissional. Ele ensinou muito aqui no São Paulo, assim como ele também aprendeu. Então vai aí essa homenagem aqui do canal para o Rogério Sene. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos.